Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, ontem eu cheguei aqui em rancharia 5 horas da manhã Aí eu dormi um pouquinho e eu tô aqui gravando pra vocês pra falar Sobre a situação da Sônia e o porquê que ela foi internada, gente Mas antes de eu falar, gente, o porquê que ela foi internada e a situação dela, tudo assim Eu quero agradecer vocês, gente, pelas orações, pelas forças que vocês estão dando E também, gente, pedir pra vocês, por favor, meus amores A Anne tá passando por uma barra, a barra terrível, a Cacá, que é a irmã dela, a dona Carlin, da família, tudo assim, gente E eu peço pra vocês, meus amores, não fiquem julgando a Anne, falando pra ela deixar a Laurinha comigo e ficar com a mãe dela Porquê que ela não foi com a mãe dela, porquê que ela não... isso É, meus amores, do mesmo jeito que a Anne, a gente ama a dona Sônia, a gente ama a Laurinha E... a... a... vocês não imaginam tanto que a Anne tá sofrendo, meus amores Vocês não imaginam tanto que a Anne tá sofrendo e... Ai, gente, eu nem... eu nem... sabe, tipo assim... A gente já gravou um monte de vezes aqui, já falamos como que a Laurinha come Tem vezes que ela come duas colheradas, tem vezes que ela come quatro Tem vezes que ela come doze, tem vezes que ela não come nada É... e só fica no peito E... e sem, gente, eu só quero que vocês imaginem Imagina se a Anne vai e fica lá e deixa a Laurinha aqui comigo E a Laurinha não... não mama Não mama leite, porque a gente já aceitou de tudo Aí ela não vai mamar, não vai comer Aí a Laurinha fica dois dias aí sem comer Aí ela fica com febre Aí fica doente e acaba indo pro hospital Como que a gente vai ficar sabendo que a Sônia tá no hospital e a Laurinha tá no hospital? Como que a Anne vai ficar sabendo que a mãe dela tá no hospital e a Laurinha tá no hospital? Então eu só quero pedir pra vocês, meus amores A gente tá correndo atrás É... eu não conheço muito ali a Paulista, entendeu? A gente tá correndo atrás de um hotel ali pra poder nós todos ir pra lá e ficar lá Eu só peço pra vocês, meus amores Que mesmo jeito que a gente ama a dona Sônia A gente ama a Laurinha Mesmo jeito que a Anne ama a mãe dela Ela ama a filha dela, entendeu? E nessas horas a gente não tem que deixar uma de lado e ficar com a outra Não, a gente não tem que deixar ninguém de lado A gente tem que dar amor e carinho pras duas E pra família em geral, entendeu? Então a gente não tem que... Ah, eu vou deixar a Laurinha A Laurinha fica com o pai dela Ela aguenta ficar um dia, dois dias Não é assim, gente É a nossa filha, entendeu? É a nossa filha que a gente tanto pediu pra Deus É a nossa filha que a gente, sabe? Ama do mesmo jeito que ama a Sônia Então nem a Sônia ia gostar de ver uma situação dessa, entendeu? Então eu só peço pra vocês, meus amores Gente, não julga, entendeu? Não julga porque não tem como deixar um filho, entendeu? Um filho passando fome Porque se ela não comer, ela vai passar fome, entendeu? Pra ficar com a mãe Não tem como, é uma situação que tá complicada Mas nós todos vamos ir pra lá Vou falar um pouquinho sobre a Sônia É a Sônia, gente A gente gravou pra vocês falando que a Sônia Ficou, tava cinco dias, entendeu? Sem ir no banheiro fazer xixi E depois a gente falou pra vocês A situação dela Que ela tinha voltado A fazer xixi bem pouquinho E... No último vídeo nosso A gente falou pra vocês Que ela vomita Que ela come e vomita, entendeu? Então, ontem, gente É... Ontem não, né? A Sônia não tinha falado pra gente Que tava dois dias sem fazer xixi Ela não falou pra nós Ela ficou quieta E ela pegou Ontem quando a gente entrou Que ela jantou, né? Ontem de ontem? É Quando a gente foi pra lá Ela jantou aqui Aí ela passou Vomitou Vomitou Dentro do... Da van Vomitou Passou mal E a pressão dela subiu O cara parou E ela tava muito pálida Muito pálida E aí a gente chegou no hospital A gente chegou no hospital Os médicos Já correram Com ela E eu Pra fazer um monte de exame E... Ela vai ter que fazer Hemodiálise, gente Ela vai ter que fazer Hemodiálise E também descobriram Os outros problemas Que ela tem, entendeu? No baço O baço dela tá enchendo, entendeu? E corre risco de... De dar hemorragia interna Então, fora os outros problemas Que ela... Que descobriram nela, entendeu? Aí internaram ela às pressas E ela vai ter... Vai ter que fazer hemodiálise E também Por ela não mijar Por ela não tá fazendo... Fazendo xixi e tudo Porque ela não tá fazendo xixi Ela pegou uma bactéria Então ela tá com uma infecção Aí teve que ir ontem Dar um monte de antibiótico pra ela E a gente... Lembra que eu falei pra vocês Que ela não pode tomar antibiótico E ontem eu fiquei mauzão, gente Eu fiquei mauzão De ver a situação dela Eu fiquei ruim pra caramba Porque... Corri atrás com ela pra lá e pra cá Poxa, é um ser humano assim Tipo... Eu fico imaginando Todo mundo passa... Um monte de gente... Um monte de gente passa por isso, entendeu? Todo mundo tem problema Todo mundo tem um parente Um pai, um irmão Que é doente Que passa... Ou passa por mesmo... Por mesma situação, entendeu? E... Onde eu vi a Sônia Daquele jeito Ela... Pálida Ela... Passando mal e... E os médicos Pegou e falou pra mim Que... Tinha parado assim O rim dela E... E ela ia ter que fazer Na hemodiálise Aí eu perguntei pro médico Tudo Perguntei pra ele assim Se corria risco Tudo Ele pegou e falou pra mim assim Como a situação dela Não é só... É... O sim A... A hemodiálise, entendeu? Ela tem um monte De problema de saúde, entendeu? Ela tá com outros problemas, entendeu? Ela tá com problema no baço Ela tá com um monte De outros problemas, entendeu? Aí ele falou que... Que sim Corre risco de... De ir na hemodiálise Ela morrer na hemodiálise É... Sim, corre risco de... Da infecção Corre risco de ela morrer, entendeu? E... Gente, nós todos Vamos pra lá O irmão da Anne Que mora no interior Também vai pra lá E... Que é isso, gente? A situação da Sônia é isso Dá dó pra caramba Porque... Ela sempre sofreu, sabe? A vida dela toda Vocês não imaginam Tanto que... Tanto que a Cacá A... A Anne A Dona Carinda Sofreu na venda, entendeu? Como vocês mesmo veem, entendeu? A gente não fala nada Porque todo mundo tem problema Todo mundo passa por dificuldade Todo mundo passa por... Coisa, entendeu? A Anne não teve um pai presente A Anne não tem um pai presente, entendeu? O pai dela tá sumido Entendeu? O pai dela usa crack O pai dela... Tá sumido, entendeu? E... E ela... E ela sempre... A mãe dela já ficou em coma Quando foi logo no comecinho da cirrose A mãe dela ficou em coma Eles passaram... É... Os médicos falaram que ela ia morrer E ela não morreu Ela acordou depois de cinco dias Então eles já passaram por muitas coisas Já passaram por dificuldade, tudo E... E hoje a Sônia... Sabe? Tipo... Naquela situação ali E eles tudo sofrendo aqui É difícil, gente É difícil Eu agradeço a cada um de vocês E por isso que eu peço pra vocês, meus amores É... Não tem, gente Como... A gente deixar a Laurinha de lado E a Anne pensar só na mãe dela Não, a gente vai pensar em todo mundo A gente vai pensar na Sônia A gente vai pensar na Laurinha A gente vai pensar na nossa família A gente não vai pensar em um E deixar o outro, entendeu? A gente não vai deixar a Laurinha passar fome E... E... E ela que... Aí depois de dois dias, três dias Ela vai mamar Ela vai comer Não é assim, entendeu? É a nossa família Entendeu? Eu amo a Laurinha Eu amo a Sônia Eu amo todo mundo E a gente vai estar unido nessa E Deus tá na frente E muito obrigado, meus amores Por todas as orações Por tudo que... Vocês estão... Estavam orando E... E dando força pra gente E... E é isso, meus amores A gente vai lá A gente vai pra lá A gente vai esperar o irmão dela vir também A gente vai ver o... Ver quando a gente vai agora E é isso A situação da Sônia não é boa Ela tá cheia de problema Entendeu? Cheia de problema É... E é isso, tá bom? É... Muito obrigado Por cada um de vocês aí Que estão orando Por... Que estão dando força pra gente E... Deus é fião Só isso que eu posso falar Deus é fião E Deus tá confortando a gente E nós... E a gente não vai deixar Nenhum de nós Pra trás Deveitar todo mundo junto Tá bom? Então, ó Grande beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tá bom? Beijo Tchau